Meu nome é Celso, eu sou representante comercial, cheguei no Sigma através de uma amiga minha, uma grande amiga minha, que falou muito bem do curso Sucesso, e o que eu espero desse curso é o que o próprio título está dizendo, Sucesso, que faça realmente ou aprender alguma coisa nova aí, que eu posso usar mais na minha vida, é isso aí. Há algum tempo já eu pesquiso e a gente fica querendo ver que falam muito em crenças limitantes, e a gente pesquisa, fica vendo, vindo atrás para entender isso, o que eu posso dizer é, só que com o curso Sucesso a gente realmente fica sabendo o que é e como transpassar isso em nossa vida, o quanto isso é poderoso, ok? Muito obrigado.